E o desafio da soja segue a cobertura da safra 2023-24 aqui no oeste do Paraná, na região de Cascavel. Nós estamos na Agrícola Oto com o produtor rural, também engenheiro agrônomo, Gabriel Redivo. Gabriel, como é que foi a pressão de ferrugem asiática nesse ano aqui na produção de vocês de soja? Desafiadora. Podemos falar aí que dentro dos últimos anos aí, a ferrugem nunca chegou tão cedo nas lavouras da região e acredito que do sul do Brasil também. Em novembro já vimos muitos relatos de esporos e tal. Em dezembro ela chegou com força, a partir das grandes quantidades de chuvas que ocorreram ali no final de novembro. Ela chegou com força e a gente teve que se preparar nas aplicações e reduzir intervalo entre aplicações com produtos de boa eficácia. Vocês utilizaram produtos da Corteva aqui esse ano? Sim, utilizamos o Viovan juntamente com o Controller, que é o Mancozeb. E utilizamos também o Approach Power, que também foi a partir da terceira e da quarta aplicação ele. E como foi a incidência de pragas aqui na propriedade de vocês? Nos incomodamos bastante no início, a partir do florescimento da soja, com o percevejo. Justamente pelo inverno ser um inverno quente para nós aqui, esse percevejo ele veio com força ali no começo do ciclo da soja. Então a partir do florescimento a gente já viu uma grande quantidade de percevejo nas lavouras e onde a gente teve que entrar fortemente com bons produtos. Quais foram os produtos utilizados com relação ao manejo de pragas? Os produtos foram usados, foram o Expedition, o que eles mantém uma boa eficácia nos relatórios de pesquisa, tanto de várias cooperativas e também institutos de pesquisa. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita e utilize os equipamentos de proteção individual.